Olá a todos, quem que fala o Gustavo e meus amigos, hoje eu vou mostrar mais um vídeo da nossa coleção dessa vez vamos começar com o Nintendo 64 é isso aí, fala galera, aqui quem fala é o Bruno e agora nós vamos mostrar a minha coleção de 64 vamos mostrar realmente controles, né, um olha só galera, eu tinha mais controles assim, os mais coloridos 3 controles, é, precisa né, porque no 64 você jogava muito em grupo já perdeu até as borrachinhas dele, é, aí galera, tá muito gasto aí de muitos anos já vamos lá, vamos mostrar, vamos iniciar mostrando 1, esse aqui tem, eu não mostrei esse aqui em casa não, esse aqui Star Wars Racer, você tem a versão pra PC, exatamente eu mostrei lá, eu não sei se você mostrou eu não mostrei não, eu tenho só pra PC, eu mostrei um jogaço esse jogo foi um jogaço, um dos mais famosos de 64 bem difícil mesmo, são corridas desafiadoras dá pra você customizar o seu carro, você melhorar o seu carro dá pra você escolher as pistas que você quer jogar os planetas e a sequência de pistas que você quer jogar e meu, é um jogo muito difícil, muito difícil mesmo de verdade, que tem uns obstáculos assim impossíveis em cada pista, né mas é isso aí galera, é um jogaço esse aqui é Super Smash Bros esse, meu Deus do céu, esse foi fantástico, marcou muito a minha infância Super Smash Bros, galera então, os personagens mais famosos da Nintendo da época e eram lutas épicas, né eu gostava muito do Pikachu meu favorito era o Pikachu, sempre foi e sempre vai ser então, esse jogo aqui marcou muito a minha infância eu joguei muito com os meus amigos e sou muito viciado, sempre fui muito viciado 1080 graus é, esse aqui é um jogo de snowboard é um jogo assim, bem bacaninha de jogar bem simplesinho assim mas a jogabilidade é um pouco difícil assim que precisa de um tempo pra você pegar direitinho mas é bem jogado, bem legal jogar explicação, Bruno, por favor agora, esses daqui, galera, eu vou deixar pro fim tá? tá bom? vocês já viram, né? o que eu tenho não, nem viu então, vamos para o próximo, galera esse aqui Paper Mario eu sabia, esse aqui eu já vi eu achei um jogaço esse aqui Paper Mario, eu acredito que tenha sido um dos últimos jogos lançados pra 64 e é um jogo assim com uma qualidade gráfica assim, muito bem produzida é uma história bonitinha assim que, mano da hora, vale muito a pena ser jogado, cara muito a pena mesmo é um clássicaço de 64 Zeldin, hein? Zelda Zelda Majores Mask galera, é um jogo como todos conhecem essa saga de Zelda né? é um jogo difícil, né? é um jogo assim que você leva tempo pra você desventar os inimigos e também considerado o mais sombrio de todos os Zeldas exatamente pois neide você pode ver o mundo se destruindo o mundo se destruindo, galera é muito bom esse jogo na verdade você passa numa realidade numa dimensão em que você tem o tempo pra você salvar o mundo né? da destruição você tem o tempo pra você trazer todas as máscaras pra você salvar o mundo né? você tem um tempo pra você fazer isso e se você não fizer isso nesse tempo determinado o mundo se explode e mostra a lua que entra no seu mundo destruindo ele ele mostra ele não tem censura exatamente Banjo-Kazooie Banjo-Kazooie, galera foi o primeiro jogo da série né? eu acredito e você controla o Banjo né? e você tem que passar pelas mais diversas fases você tem que desvendar quebra-cabeças você pegar pena de pássaro e os mais diversos itens loucos sim e zerar o que eu posso dizer? esse aqui, galera Wave Race é um jogo de jet ski muito bacaninha é um jogo simples que trata de corridas de jet ski em que você passa por diferentes percursos de dificuldade e é isso aí, galera é um joguinho bem bacana que eu recomendo vocês jogarem e esse próximo jogo Pilot Wings é um jogo assim que eu não joguei tanto vou falar pra vocês já vi o vídeo dele já é um vídeo bem jogo bem bizarro é um jogo bizarro diferente bizarro sim também é difícil também é um pouquinho difícil de jogar mas que você aprende durante o tempo e você se diverte isso aqui deve ser o segundo esse é o Banjo Tui o segundo da série né que ele apresenta uma qualidade gráfica melhorada em relação ao Banjo Kazui né bem melhorado mesmo e ele segue a mesma linha do Banjo Tui né um jogo bem bacaninha de jogar também Star Fox 64 Star Fox 64 galera esse é um jogar assim esse aqui você controla Star Fox a raposinha e seus amigos e você também pode jogar no modo multiplayer player em que você pode escolher entre o falcão entre o sapo e você vai tentar derrotar os seus amigos vamos lá tem isso aqui Pro Fight Cross Fight Aero Fighter Assault galera Assault um joguinho de avião assim ó supimpa muito louco muito divertido galera passei horas jogando esse jogo aqui realmente é um dos jogos que compensam compensa muito mesmo esse aqui acho que já vinha até com console né ah galera esse aqui veio com console né com console Super Mario 64 um jogo muito famoso e muito marcante do Mario que você passa por diferentes fases diferentes fases loucas buscando estrelas cujo objetivo é pegar mais ou menos se não me engano 120 estrelas né isso mesmo enfrentando diferentes obstáculos durante o jogo Mario Kart 64 esse é o mais famoso de todos Mario Kart 64 esse aqui pra mim é o melhor jogo de 64 lançado até hoje pra mim pra mim galera tá eu passei horas durante muitos anos jogando com os meus amigos me divertindo em corridas épicas e meu fantástico Fórmula 1 World Grand Prix Fórmula 1 World Grand Prix é um jogo muito realista eu acho que eu tive esse jogo de 1998 acho que eu tenho pra ir eu mostrei não mostrei? você tem né eu mostrei né não sei se eu mostrei acho que você mostrou ou se eu joguei fora ele tem que ver é isso aí galera e esse jogo aqui é muito realístico inclusive tem a direção tem os pedais eu realmente joguei na realidade assim a maior realidade que vocês podem imaginar é um jogo assim que tinha os principais corredores da época de Fórmula 1 muito louco mesmo muito divertido isso aí e Tony Hawk para o Skater é um jogo do Tony Hawk assim muito muito divertido mesmo manobras loucas de percursos desafiadores e meu esse jogo aqui pra mim foi um dos melhores já lançados e muito foda mesmo passei horas jogando e é isso aí galera muito bom muito bom mesmo os de ouro ali e agora galera os principais vamos começar pelo Pokémon Pokémon Snap esse jogo aqui tratava-se de um jogo de Pokémon em que você tinha que tirar foto dos Pokémons passando por obstáculos e jogando maçãzinha nos Pokémons mais difíceis de se pegar né e durante oito percursos e muito louco mesmo galera me diverti muito jogando esse jogo e agora vamos para os principais da noite Pokémon Stadium 1 também tem o 2 é depois a gente vai mostrar e galera ó quem nunca assim meu vou comprar Nintendo 64 pra jogar Pokémon Stadium e a Logos tava ali apontando o dedo nunca comprei nunca quis comprar na época mas meu muita gente comprava assim o 64 pra jogar Pokémon Stadium cara na minha escola mesmo tinha uns caras que falaram mano eu comprei 64 pra jogar Pokémon Stadium né um dos primeiros jogos assim que você ia pensar em comprar né e também foi um sucesso assim com os Pokémons os primeiros Pokémons assim da primeira temporada assim da época assim meu muito louco joguei várias vezes no Carrefour tinha no Carrefour mano no mercado lá por muitas vezes joguei esse jogo lá meu sensacional o que eu posso dizer e aqui é o e agora a versão 2 galera Pokémon Stadium 2 que aqui já trazia os Pokémons da segunda temporada e assim joguinhos os joguinhos dos Pokémons assim eram diferentes do primeiro e é isso aí galera é isso aí o que eu posso dizer que também me diverti muito com esse Pokémon Stadium 2 bom isso aí pessoal agora a gente vai dar uma pausa na nossa gravação pra preparar pra SNES então por favor então vocês não vão ver nada mas a gente vai dar uma pausinha aqui exatamente aguardem um material muito épico que está por vídeo daqui a alguns segundos daqui a alguns segundos galera fique com a gente e até a próxima fala galera aqui quem fala é o Bruno e hoje nós vamos mostrar a última das coleções a mais importante a que mais marcou a minha infância coleção de Super NES ué mas não era a continuação do vídeo de Nintendo 64 isso mesmo então vamos lá vamos lá coleção de Super NES agora vamos lá começando com Vegas Steaks bom galera o Vegas Steaks como vocês podem estar observando na capa ele trata-se de um jogo de cassino que na verdade você controla uma pessoa um personagem em que ele tem pro objetivo se transformar em um milionário o mais novo milionário da cidade de Las Vegas você durante o jogo você passa pelos mais diversos cassinos começando pelos menos chiques vamos dizer assim os mais simples até os mais chiques e você joga as mais diversas modalidades encontradas em um cassino é isso aí o teu objetivo é se transformar em um milionário ou você ficará pobre o próximo jogo trata-se de Tetris 2 galera Tetris 2 é uma versão melhorada em relação ao Tetris 1 e qual que é a diferença? a diferença é que você projeta 3 blocos para você poder estourar as peças poder estourar até 6 blocos passando pelas mais diversas modalidades de jogo Only for Nintendo isso esse aqui mesmo tá certo galera esse se eu não me engano acho que foi o primeiro Super Mario Kart que foi lançado foi o primeiro foi o primeiro Super Mario Kart né então galera esse é um jogo de corrida que todos conhecem do Mario e seus amigos mas eu posso dizer que eu prefiro muito mais o Mario Kart de 64 quase toda essa luz nada contra esse mas eu prefiro mais o de 64 é que o 64 era para 4 pessoas né gente já acabou sendo outra 20 bom galera esse fantástico né International Superstar Soccer de Lash quem nunca jogou esse jogo ou se lembra ou já ouviu falar do jogo de de futebol assim que marcou os anos 90 com o Alejo e outros jogadores importantes né esse jogo aqui foi fantástico marcou minha infância e eu jogo até os dias de hoje não enjoo não canso nunca e para sempre vai estar na memória dos bons jogadores né isso aí isso aí galera vai lá o próximo jogo nós já jogamos em live só que outra versão outra versão para Mega Drive agora essa aqui é a versão para foi em live foi em vídeo mesmo foi em live não foi? foi em vídeo? foi em vídeo é isso mesmo bom NBA Hang Time foi um jogo criado pela Funkong e Midway em 1996 e trata-se de um jogo totalmente fora da realidade de basquete né com cestas de fogo bolas time jogando em fogo pulos assim fora do normal altos e um jogo assim extremamente fora da realidade mas muito divertido de basquete né galera que abrange todos os times da NBA e os principais jogadores de NBA da época e o próximo jogo galera é um jogo de corrida vocês podem estar observando olha que beleza olha o fundo da capa Capitão Falcon Dr. Stewart Samarie Goró Bico e bom esse foi o primeiro jogo de F-Zero lançado em que você passa por diversas dificuldades beginner standard master expert master em que você vai passar por três diferentes ligas diversos que passam um percurso de diversos planetas e um jogo assim com uma dificuldade muito elevada mas que com o tempo você aprende e meu muito divertido muito foda meu bom galera vamos começar agora por um jogo que meu foi um jogo assim muito bem feito pra Super Nintendo muito bem feito mesmo eles se superaram a Nintendo junto com a Hardware criou um jogaço Donkey Kong Country 2 o mais famoso da série e o mais bem avaliado da série galera trata-se de um jogo em que Jiji Jiji Kong e Jixi Kong passam por diversas dificuldades ao longo de montanhas com meia de abelhas navios até derrotar o King Karu e liberar Donkey Kong das garras do mal e como a gente falou do 2 vamos falar também do 3 foi o último jogo lançado da série Donkey Kong Country 3 pra mim o melhor pra mim galera pra mim assim foi o que eu mais me identifiquei foi o que eu mais assim teve pra 64 não? joguei fácil teve pra 64 eu joguei o de 64 mas o de 64 não se comparo com o Super Nintendo o Donkey Kong de 64 ele se assemelha muito ao Banjo Kazooie é a mesma modalidade de jogo do mesmo tipo de jogo do Banjo Kazooie bom mas o foco aqui não é 64 e sim Super Nintendo então vamos falar desse jogo que foi o 3 na verdade ele se passa com Kid Kong Jixi Kong cujo objetivo é passar pelos mais diversos continentes são 5 no total 5 ou 6 bom agora não lembro muito bem tem um continente perdido em que o objetivo é libertar Jixi Kong e Donkey Kong das garras do mal e também liberando todos os os pássaros presos nas grutas esse jogo galera é um jogo que eu não conheço ninguém conhece nunca joguei na minha vida eu só tenho a capa só tenho o jogo assim porque eu achei bonito e comprei não galera lógico que não Zelda trata-se de ser Zelda A Link to the Past deixa eu fazer uma coisinha aqui só tá bom vai pronto ó capa original e coisinha linda tudo colorido esse manual ele conta um pouquinho da história né do Zelda dessa saga do Zelda e as informações principais desse jogo né isso e foi o terceiro jogo da série né se não me engano o terceiro provavelmente é o terceiro o terceiro jogo da série isso que teve 1 e 2 para o para o NES né teve 1 e 2 para o NES e não sei e acho que esse é o primeiro para o NES tá bom esse aqui o Bruno tem só para falar que tem mas galera esse aqui foi uma edição especial Super Mario All Stars esse jogo trata-se dos jogos Super Mario Bros 1, 2 e 3 e o Lost Levels eu não sei mas parece que foi o primeiro caso de jogo remasterizado isso lançados para o NES são jogos famosos lançados para o NES que foram remasterizados em uma versão lançada para a Super NES na qual você poderá jogar esses grandes clássicos no Super NES galera então foi muito divertido mesmo principalmente pela surpresa do Lost Levels né que foram levels que acabaram não sendo lançados né e aqui também tem o não Lost Levels é a versão japonesa do Mario 2 versão japonesa e também tem o jogo escondido que é o o Mario Bros que é aquele lá do encarnador isso olha vamos para um jogo menos amostras tá aqui galera como vocês podem observar agora sim vocês podem observar ó senhas de jogo eu não quis deixar amostras não bom galera então vamos começar aqui por esse jogo NBA All Stars esse jogo trata-se de na verdade não é um jogo de basquete assim o jogo jogado mesmo né ele trata-se de pequenos desafios de cestas é jogo de 21 de basquete em que estão presentes os caras mais fodas da NBA do ano de 1992 então tinha Michael Jordan tinha Larry Taylor Larry Taylor? não Larry Burge ou Larry Taylor é outro cara hein Larry Burge é e outros superstars da NBA agora vamos para Street Fighter 2 que na verdade galera não é o Street Fighter 2 na verdade esse jogo ele trata-se do Final Fight 1 que eu já joguei ué já joguei em vídeo é isso mesmo galera porque esse jogo na verdade ele como que eu posso explicar na época é pirata ele era sim ele é pirata só que na época tinha muito dessas galerias que vendia jogo e aliás que vendia não que é tipo você podia alugar esses jogos então tinha muita pessoa que trocava esses jogos por outros e quando eles iam devolver na verdade eles devolviam outros jogos e não o que tava na capa né então na verdade isso aqui não é Street Fighter 2 sim Final Fight 1 que é um jogo muito louco você comprou sabendo que era Final Fight 1 na verdade não cara eu achei que era Street Fighter 2 mas na hora que eu vi foi uma troca melhor que pegar Barbie imagina nossa imagina imagina mas aí eu teria trocado na hora você acha você pega Barbie imagina a cena então galera esse próximo jogo trata-se de Turn and Burn Top Gun esse jogo é um jogo de simulador de avião em que na verdade você terá que derrotar um grupo de terroristas um grupo de vamos dizer soldados inimigos e você passará por diversas fases você vai destruir bases você vai fazer as mais diversas coisas e passar pelos mais diversos obstáculos até você matar toda a tropa inimiga vamos lá vamos lá agora nós temos Capitão Comando é galera como vocês podem estar observando aqui beleza me passa o WhatsApp é Capitão Comando é mas na verdade não é Capitão Comando este jogo trata-se de The Avengers The Avengers The Avengers galera é o jogo do Capitão Capitão América Homem de Ferro Rankai é um jogo bem bacana em que ele passa por diversos estágios diversos inimigos e você tem que derrotar o Caveira Vermelha como vocês sempre estão vendo essas tropas né é pois é eu posso admitir que eu era um cara de sorte na época porque olha não mas galera o melhor está por vir mais para frente aí galera esse aqui como vocês podem estar observando 007 GoldenEye mas na verdade este jogo é 007 não esse era 007 mesmo galera é galera e este jogo aqui meu Deus do céu é um jogo que eu posso falar que é curto tem uma história curta você zera ele rapidinho não é tão difícil é curto mas é bem divertido você enfrenta inimigos assim tipo pô mano que dá vontade assim de você jogar sempre assim tipo é um jogo que não enjoo que né pô estou a fim de jogar um jogo vou jogar 007 mano então eu recomendo vocês jogarem agora esse aqui galera Mega Man X o primeiro né o primeiro do Super Nintendo o primeiro da série meu Mega Man X pra mim é o melhor é o melhor o melhor de todos o primeiro da série não o primeiro da série é o 1 e o 12 pro Super Nintendo de Nintendinho mas pro Super Nintendo é o primeiro não é? isso é então e esse aqui pra mim foi o mais fácil de aprender assim o que eu tenho mais sintonia o que eu tenho mais intimidade mais afinidade é intimidade ficou meio gay né mas enfim o que eu tenho mais afinidade assim o que eu mais descobri assim como se derrota os chefes o que eu mais assim eu sei onde tá tudo os subtanques e tudo mais o que eu mais sei assim o caminho pra derrotar o Sigma e todos os outros chefes um jogo assim que marcou muito em minha infância bom galera esse aqui trata-se de Homem-Aranha e os X-Men esse jogo é fácil ele é fácil ele assim eu zerei em um dia sabe foi um jogo assim meu que sem dificuldade nenhuma só que não galera na verdade eu nunca zerei esse jogo eu não sei como faz pra zerar eu bom deve ter um jeito né cara não me falaram ainda como é que faz isso mas eu nunca consegui zerar na verdade pergunta no posto piranga é só se for isso mesmo meu eu passei eu lembro que eu passei das fases do Homem-Aranha do Ciclopes e da Tempestade nunca passei da segunda fase do Wolverine e nunca passei da segunda fase do Gambit muito difícil mas que vale a pena ser jogado talvez não seja muito bom né que é Superman cara Superman mano Superman cara ele é um é um jogo bom assim na versão pra Super Nintendo é um jogo assim que ele é gostosinho assim de jogar é um jogo assim que meu não é tão difícil eu achei até de boa e é um jogo assim pô bem bacana mano bem bacana mesmo esse aqui continuação continuação Mega Man X2 galera é o segundo jogo da série e eu achei assim mais difícil em relação ao X1 é um jogo assim que eu demorei pra zerar e eu assim não tenho tanta afinidade nunca tive muita afinidade assim joguei pouco mas é um jogo bacana um jogo da hora que vale a pena ser jogado esse aqui esse aqui Top Gear 1 esse aqui bem esse aqui pra falar a verdade ele deu problema esse jogo esse Top Gear né eu comprei assim mas eu não consegui jogar muito mas galera eu tenho Top Gear 2 então isso aqui a gente nunca postou no canal no início do canal foi isso basicamente questão de Mega Drive mas foi isso né questão menos boa cara esse jogo aqui meu é um jogo difícil tá galera um jogo difícil assim que você tem que passar por vários percursos do mundo inteiro e meu tomar cuidado pra não bater nos carros e ginga pra poder passar pelos carros assim sem bater e meu é um jogo épico esse aqui é original esse aqui é original galera foi um jogaço na verdade não é tão jogaço assim é um jogo do Pikachu Pocket Monsters na verdade foi um hack criado que Pokémon ainda não existia tanto na época Pokémon já existia mas não era tão tão divulgado assim e é um jogo assim que trata-se do Pikachu ele passa por diversas fases inventa alguns Pokémons e o chefe final é um Gengar gigante isso mesmo é um Gengar gigante galera que fica pulando sem parar e esse aqui galera esse aqui eu tava querendo falar Aladdin para Super Nintendo não adianta falar é realmente jogando o de Mega Drive jogando o de Super Nintendo a gente pude pude constatar que o de Mega Drive é superior é superior até porque eu prefiro a espadinha que o Aladdin segura assim o jogo em si o jogo não tem que ser realista o jogo tem que ser bom exatamente mas também é um jogo bom tá galera não tô menosprezando esse jogo é um jogo bom que vale a pena ser jogado e é isso aí é tudo que eu posso dizer original tá isso aqui galera o máscara puta jogo jogo engraçado gostoso de jogar esse jogo aqui é original galera você pode estar observando poxa mas essa fita original é galera é original porque isso aqui na verdade as fitas no começo do Super Nintendo elas eram assim elas eram desse estilo aqui que vocês estão vendo é um jogo assim muito bacana muito engraçado e meu é o máscara velho eu sempre gostei do máscara muito bacana mesmo o próximo jogo galera Biker Miss From Mars esse jogo é um jogo da Konami lançado em 1994 e trata-se de uma corrida de camundongos isso mesmo uma gangue de camundongos pelos mais diversos percursos e cidades disponíveis pelo jogo mas galera não se enganem é um jogaço é um jogo muito bom mesmo de verdade galera um jogo assim que esse eu já vi Mega Drive esse outro aí tá vazado aqui ah galera eu tava esperando por esse daqui galera como eu tava dizendo que jogos eram trocados que jogos eram né substituídos nas suas galerias este aqui é um grande exemplo galera e você não vai acreditar o que aconteceu quando eu comprei esse jogo aqui eu todo feliz achando que nossa um puta jogo de jet ski deve ser muito louco muito da hora mas aí quando eu vou jogar sabe o que eu encontro nada mais nada menos do que Rock and Roll Racing isso galera isso mesmo nessa fita aqui eu tenho este é um tradicional jogo de corridas lançado para Super Nintendo e Mega Drive em que nós disputávamos corridas por diversos planetas e nós também podíamos comprar diversos carros e demais coisas como upgrades tais como tiros pneus motores é isso aí galera um jogo muito divertido e recomendo todos vocês jogar bem galera e por último esse jogaço como vocês estão podendo ver aqui pelo manual trata-se de Super Mario World bem galera esse foi um jogo que marcou a infância de muitas crianças pelo mundo eu tenho certeza e com certeza marcou minha infância bem neste jogo Mario e seus amigos estão juntos para mais uma jornada cujo objetivo é salvar a princesa das garras de Bowser e seus capangas passando agora pelo reino dos cogumelos e muitos amigos estão à nossa espera como Yoshi e muitos outros inimigos e muitas outras fases loucas como Star Road que eu passei muito tempo tentando zerar e eu é sensacional e esse manual aqui galera vocês podem estar observando vocês podem estar observando que ele está meio meio manuseado é um pouco manuseado demais aqui né também faz tantos anos que eu tenho ele mas você pode ver aqui bem explicativa que explica os inimigos que comandos que você pode usar para por exemplo fazer um ataque quando você pega a pena da capa o que você pode fazer com ela enfim várias outras coisas mais então galera é um jogaço recomendo a todos vocês é isso aí pessoal muito obrigado por assistirem o nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhem o nosso canal pelo facebook sigam no nosso twitter e até a próxima e até a próxima